E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Já deixa aquele like e se inscreve no nosso canal para nos ajudar. O cantor Amado Batista se envolve em mais uma polêmica. Isso mesmo, ao ignorar selfie com o fã. O fã ali todo feliz querendo tirar uma selfie com ele e ele deixou o fã no vácuo. Pois é galera, como vocês viram aí, Eduardo Costa, Zezé de Camargo e Luciano. Vários outros artistas acharam um absurdo o que o Amado Batista fez. Porque ele depende dos seus fãs para ter sucesso. No entanto, ele está tratando eles como se fossem lixos. Agora olha esse outro vídeo há 5 anos atrás. Olha aí o momento que o fã pega nele e ele diz assim, sai pra lá, não me toque. Tipo assim né. Fala aí gente, o que vocês acharam. Deixem nos comentários e até o próximo vídeo.